Música Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Confabulating. Boa noite, esta noite vamos ter a conversa connosco, o professor Nuno Pratos, que nos vai falar sobre José Helvas e arte portuguesa no século XIX. Antes de começarmos esta entrevista propriamente dita, gostaria de fazer uma apresentação formal do nosso convidado. O professor Nuno Pratos nasceu em Alte Arça, é licenciado em Históide, ou variante Arqueologia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Clíndio. Na Universidade de Belo, obtém estudos pós-graduados em Museologia, na Universidade de Aberta, obtém o curso de Inventário do Património Cultural e Material. É ainda formador na área de domínio da didática da História, pela Universidade do Mim, é mestrado em Gestão e Valorização do Património Cultural, com hospitalidade em Património Artístico e História da Arte, é investigador local e regional e museólogo da Casa dos Patudos, onde é também conservador. Tem vários artigos publicados, entre eles, a Casa dos Patudos, o Museu de Alte Arça, o Vinho, a Vinha e a Arte, é numérica, Museologia e Património do Vinho, Constantino Fernandes e o seu legado artístico e cultural, na Revista Amargo, entre outras coisas. Neste seguimento, o professor Nuno Pratos tem um prazer enorme de ter connosco. É nosso convidado hoje e vai falar-nos um pouco, só como disse, de José Helder, portuguesa, para o terceiro. Então, professor, posso lhe a palavra? Muito bem, muito obrigado pelo convite. De facto, é um gosto estar aqui e falar convosco, partilhar um pouco sobre a história da Casa dos Patudos, a história de José Relvas, uma personagem importante da nossa história contemporânea, e também falar um pouco sobre a sua coleção. Claro que era, sem sombra de dúvida, uma coleção eclética, mas dar aqui realmente um destaque aos autores portugueses, à pintura portuguesa do século XIX, com grande destaque para os artistas da preferência do patrono da Casa dos Patudos, nomeadamente José Malhoa e também Silva Porto. Bem, tenho uma apresentação para vos mostrar. Ora, só aqui, portanto, peço desculpa. Agora, eu intitulei aqui a nossa apresentação de uma forma muito simples, um título que era uma frase que muitas vezes era dita e foi escrita por João Chagas, que é uma frase que muitas vezes é dita e foi escrita por João Chagas, que muitas vezes era dita e foi escrita por João Chagas. Aliás, após a proclamação da República, é ele, precisamente, o primeiro chefe de Estado, portanto, o primeiro presidente do Conselho de Ministros, e curiosamente vai convidar José Relvas para fazer parte desse governo. Dizia ele, na casa de Alpiarça, e para quem não sabe onde é que fica Alpiarça, fica aqui muito próximo de Santarém, fica a 12 quilómetros de Santarém, portanto, estamos aqui em plena Ribatejo. Na casa dos Patudos amam-se todas as artes, mas só uma se cultiva, a música. E, logo à partida, deixa-nos aqui transparecer um gosto que José Relvas tinha pelas artes. E, sobretudo, pela música, pois vamos perceber que ele era também músico amador. E foi ele que fundou, por exemplo, o Quinteto de Música de Câmara de Lisboa. Ora, o homem. José Relvas, como já referi, é uma personagem marcante da história contemporânea de Portugal. Ele é realmente o político da Primeira República, o grande agricultor que se torna, então, um político influente. Nasce na Gulgan, no dia 5 de março de 1858, e vem a falecer, então, em Alpiarça, na Casa dos Patudos. Já vamos falar um pouco mais sobre a Casa dos Patudos. No dia 31 de outubro de 1929. Trago-vos aqui, então, duas fotografias que são importantes. Uma delas é já uma fotografia do final da vida, portanto, tirada em Santarém, numa foto ao Guedes. E, depois, aqui, uma fotografia muitíssimo conhecida, que marca um momento alto da história política dos José Relvas. Um momento em que fala ao povo, na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, a quando da Proclamação da República. Ou seja, ele está na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, juntamente com José Bilhão, Inocêncio Camacho e José Barbosa, mas coube-lhe a ele, então, no final da Proclamação da República, fazer o discurso ao povo nessa manhã do dia 5 de outubro de 1910. Ora, uma fotografia da época em que podemos ver José Relvas precisamente rodeado de obras de arte num ambiente que era o seu ambiente natural, digamos assim. Aqui, também, com algumas fotografias de amigos, mas depois temos aqui um conjunto importante de pintura, de avura. Aqui, a maquete para a estátua que se encontra em Guimarães, da autoria de Soares dos Reis, Dom Afonso Henriques. E aqui o José Relvas está no seu gabinete de trabalho, um pequeno gabinete que tinha na antecâmara do seu quarto. Ora, mas, quando falamos em José Relvas, ou no Sr. José Relvas, como era conhecido aqui em Alpiarça, o doutor José Relvas era quando ia à Lisboa, ao Ministério das Finanças, porque as pessoas aqui da nossa terra tratavam assim o patrono da Casa dos Patudos, porque, de facto, ele era o patrão, eram necessários muitos braços para trabalhar os 240 hectares da Quinta dos Patudos. E, então, esta questão do doutor José Relvas era mais quando ia à Lisboa, ao Ministério das Finanças. Nós podemos falar do patrono da Casa em quatro grandes vertentes. O político, o agricultor, o colecionador de arte e o músico amador. E, claro, tinha que trazer aqui esta fotografia de uma obra de arte de José Malhoa, aqui Relvas com 40 anos de idade. José Relvas a tocar violino. E esta obra de arte dá-nos aqui um elemento interessantíssimo, que é, precisamente, a questão iconográfica da forma como José Relvas se gostava de fazer representar, sempre junto de obras de arte, que gostava, é o caso aqui, do artista na infância de Soares dos Reis. Ora, ele começa cedo, enquanto político, logo após o casamento, ocorrido no dia 5 de fevereiro de 1882. Ele casa com uma prima, em segundo grau, nós já vamos ver uma fotografia do casamento, Eugénia da Silva Mendes, e fica a viver na Goulgan, terra onde nasceu. E vai ter aí o seu primeiro cargo político, ou seja, ele vai ser presidente da Câmara Municipal da Goulgan durante alguns meses. Mais tarde, vem a ser vereador da Câmara Municipal de Almeirim, que, à época, Alpiarça pertencia ao Conselho de Almeirim. Aliás, foi pela influência política de José Relvas que, em 1914, no dia 2 de abril, Alpiarça é elevada à categoria de Conselho. E temos aqui um momento importante, que é o facto de ter aderido, em 1907, ao Partido Republicano. Ele aderiu em 1907 ao Partido Republicano, em 1909 já fazia parte do diretório do partido, e em 1910, como vimos há pouco, está na Proclamação da República. Tem o seu primeiro cargo político, logo após a Proclamação da República, é ministro das Finanças. Aliás, deve-se a ele a implementação da nova moeda à época. À época, ele era, então, ministro das Finanças e vai substituir o Real pelo Escudo, em maio de 1911. Entretanto, ainda em 1911, em outubro, vai para Espanha ocupar o cargo de embaixador, onde está até 14, regressa a Portugal, em 1914. É precisamente aí que vai ocupar o cargo para o qual tinha sido eleito senador pelo Círculo de Viseu, e é no Senado que faz esta importante afirmação e aspirações do povo da sua terra, da terra que ele adotou como sua, apesar de ter nascido na Bulgã, como já falámos, de ser, então, um conselho autónomo do vizinho, o Conselho Belmeirinho. Em 1918, ele concorre para Presidente da República, não é eleito, como sabem, é eleito Sidónio Pais, e, mais tarde, vai ser Presidente do Conselho de Ministros, após o assassinato de Sidónio Pais, num curto espaço de tempo, como sabem, tão bem como eu, este período é extremamente conturbado do ponto de vista político, em 16 anos, há 45 governos, e José Relvas vai estar num governo durante 62 dias, entre 27 de janeiro e 30 de março. Ocupa também o cargo de Ministro do Interior. E termina aqui a sua carreira política, em 1919. O grande agricultor é, de facto, um grande agricultor. Essa é a sua profissão. Ele estuda, inicialmente, em Coimbra Direito. Ele vai para Coimbra muito jovem, para o Seminário de Coimbra. Mais tarde, vem a frequentar, então, o curso de leis. Não concluiu. E vem a fazer, em Lisboa, o curso superior de letras, defendendo uma tese sobre o direito feudal. Mas nunca exerceu a profissão para a qual tinha sido, que tinha-se preparado, que era para ser professor de História e de Filosofia. O grande agricultor que está intimamente relacionado com a política. O grande colecionador de arte faz uma grande coleção. Nós vamos ver daqui a pouco e vamos falar sobre ela. Uma coleção que é composta por 8 mil obras de arte. É uma das melhores coleções de arte do nosso país. Tem uma abrangência pornológica desde os finais do século XV até ao início do século XX. E foi também músico amador. Ele, como disse há pouco, fundou o Quinteto de Música de Câmara de Lisboa e, curiosamente, vai atuar pela última vez em público no dia em que começa a viver na Casa dos Patudos. Ou seja, no dia 6... Perdão, no dia 3 de junho de 1906. Bom, em relação, então, à família. Já sabemos que casa com Eugénia de Silva Mendes era sua prima em segundo grau. Aqui temos uma fotografia tirada pela sua irmã Margarida que aprende as artes de fotografar com o seu pai, Carlos Relvas, grande fotógrafo e homem marcante do século XIX português. E deste casamento nascem três filhos. A Maria Luisa, que era a filha mais velha, depois nasce Carlos e João Pedro. Infelizmente, os três vêm a falecer antes dos pais. Maria Luisa e João Pedro morrem ainda crianças. Ela tinha 12 anos e ele 13. Nunca viveram na Casa dos Patudos e Carlos que sobrevive à febre tifoide infelizmente suicidou-se nesta casa com 35 anos de idade no dia 14 de dezembro de 1919. Ou seja, no fundo, a sua vida vai marcar o futuro também do seu património. Ele tinha, é evidente que também tinha família, claro, ele tinha quatro sobrinhas, a quem deixa muito do seu património, mas decide fazer um legado à Câmara Municipal de Alpiarça e esse legado então é composto pela Casa dos Patudos, que nós vamos ver já de seguida, a coleção de arte, que são 8 mil obras de arte, também os 240 hectares da Quinta e o dinheiro com o qual pediu que fosse feita uma obra assistencial que hoje é realmente importante para o nosso Conselho e à época também, no fundo, muito a ver com o espírito republicano, o que ele pediu era que fosse feito um asilo para velhos. Hoje é muito mais do que aquilo que foi pedido, é realmente uma obra assistencial importante no nosso Conselho. No entanto, ele vai fazer, vai no seu testamento fazer três disposições que vão marcar no fundo toda a história deste espaço museu, desta casa. Primeiro, o quarto onde o filho se suicidou nunca deverá ser aberto ao público, o seu retrato pintado pintado por Columbano Bordal Pinheiro nunca deverá sair do local onde está e depois o piano, Carlos era pianista profissional, estuda em Leipzig, música entre 1902 e 1905, nunca mais deverá tocar e nós respeitamos, claro, na íntegra estas três disposições. só dar aqui então mais algumas referências relativamente à família, cá estão então a filha Maria Luísa, a mulher Eugénia e os filhos neste, aqui o filho do meio Carlos e depois João Pedro. É evidente que nós temos que dar aqui um destaque importante à obra de José Malhoa. Quase que o podemos considerar o pintor oficial da família Relvas. Ele faz 29 obras para José Relvas, sendo que algumas delas são retratos de família, ele retrata toda a família Relvas, desde portanto os filhos, José Relvas e a mulher e também os seus pais, Carlos de Mascaranhas Relvas e a mãe Margarida que viveram então na Goulgan, na Quinta do Oteiro, no local onde nasceu o patrono da Casa dos Patudos. E Patudos porquê? Porque no local onde foi construída esta casa, desde a Idade Média, que aqui se caçavam patos bravos, daí o nome de Patudos. Ora, José Relvas vem viver para Alpiar-se nos finais do século XIX, em 1887, vai adquirir cinco anos após o casamento, entre outras propriedades aqui em Todos e Patudos e a partir dessa data é que fica fixa a sua residência com a mulher e os três filhos. E é também o momento que passa a administrar a Casa Agrícola. Portanto, vamos ter um projeto do arquiteto Raul Lino, que a casa é projetada então em 1904, a sua construção começa em 1905, entre 1905 e abril de 1906 é feita uma aula, ou seja, a aula da residência, depois em 1914 é feita outra parte da casa, a sala da música, e mais tarde nós depois vamos perceber aqui no alçado com mais algum pormenor, é feita uma aula só com o objetivo de colocar os objetos artísticos, ou seja, a casa que demorou 21 anos a construir tem 101 divisões, é uma das maiores casas do nosso país e é a maior do nosso distrito, o distrito de Santarém, portanto aqui temos uma a fotografia da época e depois hoje como está a casa dos patudos. Ora, quando José Relvas vem viver para Alpiar-se, ele vem viver para uma casa mais pequena que se situava precisamente aqui. Ora, essa casa tinha a fachada, hoje temos uma casa virada para Alzíria, à época a fachada estava virada no sentido contrário era uma casa mais pequena, só tinha um piso, entretanto vai ser toda ela remodelada pelo arquiteto Raulino, toda esta zona feita de raiz e depois aqui temos o corpo feito de raiz pelo arquiteto Raulino, se calhar percebe-se melhor aqui, portanto temos aqui esta parte era a casa no início aqui já é um acrescento de 1914 portanto é acrescentado dois pisos feito de raiz toda esta área até aqui e em 26 é construída esta ala portanto é já um acrescento posterior sempre com o arquiteto Raulino à frente do projeto sempre desde do início até 1926 portanto e em 1926 já José Relvas tinha a certeza que queria que a sua casa fosse um espaço aberto ao público aqui percebemos perfeitamente portanto o acrescento e depois aqui toda a parte que é feita pelo arquiteto Raulino de Raiz e aqui era a casa que já cá existia uma casa mais pequenina que só tinha um piso da autoria de João Amar Soares portanto no que diz respeito à própria arquitetura da casa nós podemos dizer que é característica da arquitetura da época uma arquitetura muito própria do arquiteto Raulino portanto a chamada casa portuguesa onde temos vários estilos artísticos vários estilos arquitetónicos que vão ser aqui reinterpretados e reinventados está toda ela cheia de referências nacionais tem algum despojamento decorativo sem sombra de dúvida utiliza bastante um reaproveitamento patrimonial com por exemplo colocando aqui alguns elementos arquitetónicos vindos de outros espaços e curiosamente nós podemos dizer que o arquiteto Raulino é um artista completo quando nos referimos aqui à sua participação na construção desta casa ou seja ele faz o projeto vai por exemplo desenhar aqui alguns elementos como por exemplo este grande candeeiro que aqui está e vai curiosamente também desenhar mobiliário a casa abre ao público no dia 15 de maio de 1960 sendo que após a morte de José Relvas ainda aqui fica a viver a viúva Eugénia da Silva Mendes que ainda viveu na casa mais de 22 anos depois da morte do marido ela vem a falecer em 1951 em 57 a Câmara toma posse do lugar entretanto é feito o primeiro inventário estudo das coleções e vai abrir ao público em 60 temos ainda aqui uma fotografia da época com um carro do senhor José Relvas aqui com o chofer Domingos desmulancia a quem no testamento José Relvas deixa precisamente este este automóvel cá está como referi há pouco o concerto inaugural da casa portanto o dono fazia parte do quinteto de música de Câmara de Lisboa e vai atuar no dia em que começa aqui a viver portanto ele vai ele tocava violino já sabemos já vimos há pouco não é e vai atuar pela última vez curiosamente nós sabemos que é feito um novo concerto mais tarde mas que José Relvas já não vai atuar nesse concerto portanto o concerto é feito no dia 18 e vai substituí-lo também aqui um violinista de Alpiarsa que se chamava António Avelino Joyce bem no que diz respeito então à coleção ora na casa dos patudos nós podemos encontrar uma coleção bastante importante e de grande gosto uma coleção eclética aliás José Relvas conhecia bem o mercado da arte do tempo em que viveu esta coleção é composta por pinturas escultura artes decorativas nas artes decorativas temos feiança temos porcelanas temos alfaias litúrgicas tapeçarias azulejaria entre outras na pintura claro vamos destacar a pintura portuguesa dos séculos 19 e também de inícios do século 20 nomeadamente de silva portos é melhor colombano bordal pinheiro e constantino fernandes e ainda alguns artistas das escolas estrangeiras que já passarei à frente a dar também algumas referências para além de tudo isto dizer que nós percebemos ao longo do estudo desta coleção que José Relvas para além de ser frequentador assido dos leilões ele comprava os vários lotes de de objetos artísticos mas vimos a perceber mais tarde que ele não não ficava com todos ou seja havia alguns que ele vendia e para isso tinha também a ajuda de alguns antiquários amigos nomeadamente a pessoa que mais vendeu para a casa dos patudos Luís M. Costa que tinha a sua loja na zona de na zona em Lisboa na zona de São Bento Ora temos aqui duas obras Silva Porto na pastagem e uma pintura muito interessante do Sousa Pinto pintor do Porto depois da Batalha Naval o Brinquedo Partido e também aqui uma escultura de Teixeira Lopes Feença da Fábrica das Caldas da Rainha de Rafael Verdal Pinheiro e também um prato da Companhia das Índias com o brasão da Casa Marialva bom uma coleção como já referimos importante aqui só mostrar-vos e falar-vos de duas peças de três peças em particular esta é do ponto de vista cronológico a obra mais antiga da nossa coleção de arte são as Bodas Místicas de Santa Catarina da Escola Hispano-Flamenga atribuída a Hans Manling dos finais do século XV depois temos aqui uma das obras mais emblemáticas de José Malhoa Cabeça de Velho e um tapete de arraiolos esta é uma peça única é um tapete de arraiolos bordado a seda sobre linho é uma peça que é única em todo o mundo e aqui como existe nas nossas casas claro temos também alguns objetos que nos são queridos que nos são dados por amigos por familiares também acontece o mesmo na casa dos patudos aqui temos por exemplo este prato que nos faz lembrar pela cercadura a chamada louça do cavalinho é a feiança da fábrica das caldas da rainha perdão é a feiança da fábrica de louças de Sacavém peço desculpa enganei-me e que tem os brasões dos pais da dona Eugénia e foi feito precisamente para celebrar o casamento desta dos pais da mulher dos sogros dos sogros dos José E temos aqui um leque eu coloquei aqui este leque só para também vos dizer que em 2021 abrimos mais uma sala na casa dos patudos que é a sala império com a nossa coleção de leques este é realmente um leque importantíssimo todo ele ornamentado com ouro pedras preciosas e é um leque que aqui no reverso representa um casamento e foi feito em Itália Ora nós temos a sorte o que nos ajuda bastante e como vocês sabem nós somos colegas e percebem disto tanto como eu ou mais ainda é muito importante a documentação para nós podermos construir a história e neste caso nós temos a sorte de termos um homem extremamente organizado que nos deixou um arquivo com toda a documentação que produziu ao longo da sua vida este arquivo é composto por 50 mil documentos e é importante no que diz respeito por exemplo à questão das aquisições nós percebemos perfeitamente como é que eram feitas as aquisições como é que foi feita a coleção de arte é claro que nós não sabemos onde é que foram feitas todas as aquisições não vos posso também estar a dizer isso não vos posso mentir mas sabemos muitas não é neste caso temos aqui uma obra muito interessante que é datada do século XVII de José Fadóvidos Caça-Morta Flores e Frutos comprada a Luísa M. Costa e temos o recibo portanto foi comprada no dia 29 de junho de 1912 e foi paga pelo filho de José Relvas Carlos é muito interessante porque José Relvas a comprava e o filho normalmente é que pagava é que se é que se ocupava destas questões associadas com os negócios nós temos nós temos a sorte e o privilégio de poder partilhar com todos este nosso arquivo portanto o Carlos já sabe acho que já falei nisso o arquivo está disponível online vocês podem ver através do site do município do município de Alpiarça e perceberem então não estão todos os documentos mas estão muitos mas perceber um pouco sobre as aquisições o arquivo é sobretudo um arquivo epistolar nós percebemos quem é que eram as pessoas que José Relvas se relacionava uma elite cultural da sua época mas é também importante porque conseguimos reconstituir alguns dos passos das aquisições que foram feitas é claro que decidi escolher algumas peças uma delas é esta peça que perdão que se intitula precisamente uma alegoria às artes estão aqui representadas todas as artes esta obra foi já comprada em Portugal em 1908 e é porcelana de Maison eu iria destacar por exemplo aqui a arquitetura com as ordens arquitetónicas gregas a literatura a escultura a pintura reparem aqui onde temos um puti com a boca tapada porque porque a pintura era considerada a poesia muda é por isso é que ele tem a boca tapada a astronomia a caligrafia as quatro estações do ano e a peça termina com a coroação de Frederico Augusto da Saxónia como patrono das artes nós no próximo dia 14 de maio estão convidados vamos fazer uma visita online quem vai conduzir a visita é o André Ferreira que o Carlos conhece vem na sequência do trabalho que ele desenvolveu ele já o ano passado fez a visita e este ano vamos fazer de novo e é muitíssimo interessante e vai-nos dar também aqui algumas pistas sobre a questão da mitologia bem já quase a terminar é evidente que não podia trazer aqui as oito mil peças mas trago algumas mais emblemáticas ora uma das obras mais importantes da coleção pelo fato de ser a preferida do colecionador as abandonadas Constantino Fernandes de 1909 era realmente a obra que mais gostava representa então aqui uma família que fica abandonada a mãe com os seus três filhos no Arial da Junqueira Lisboa ainda podemos ver aqui as duas chaminés da refinaria colonial ela está na biblioteca que era o gabinete de trabalho do José Relvas curiosamente vai levá-la para Madrid onde enquanto embaixador ele vai fazer uma exposição vai proporcionar aos nossos vizinhos espanhóis uma exposição de arte portuguesa ele convida vários artistas para exporem a Madrid ele próprio leva da sua casa o quadro que a obra de arte que diz respeito à pintura mais gostava bem temos peças únicas uma delas é esta é de facto uma obra extraordinária é atribuída a Domingo António de Lás e representa Domenico Scarlatti o músico que esteve em Portugal no século 18 e ao lado temos precisamente o recibo da compra em Madrid a Mariano Hernando portanto é muito importante esta questão deste arquivo aliás estas questões quando nós falamos em 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 casas museu que é o caso não é às vezes nem sempre é fácil percebermos como é que as obras foram adquiridas e chegaram até aos nossos dias claro que aqui temos este este privilégio e temos esta sorte de facto do senhor José real ser um homem muito organizado uma obra que gostava bastante a jarra Beethoven a jarra Beethoven foi uma oferta do artista no ano de 1903 uma vez que a primeira jarra pela sua grandiosidade o patrón da casa de todos achou que ela não ficaria bem na sua casa não se esqueçam que havia uma primeira casa o Carlos conhece bem esta peça a jarra maior encontrações no Brasil e tem uma história muito curiosa como não tinha compradora em Portugal o ceramista levou-a para o Brasil em 1899 aqui também não encontra comprador e promove um sorteio de mil bilhetes para sortear a peça o número premiado ficou por vender a peça acabou por ser oferecida ao presidente da república daquele país isto correu bem saiu à casa Campos Salles destinado então à sala da música do Palácio do Catete Palácio Presidencial do Rio de Janeiro esta jarra Beethoven hoje encontra-se na sala Aloísio Magalhães do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro essa peça era datada de 1895 entretanto em 93 é feita esta réplica que é uma redução que é oferecida então ao Sr. Ralf a original já com esta ida de alpear-se para Lisboa porque teve há algum tempo exposta no Teatro Dona Amélia depois para o Brasil partiu-se aqui esta glória aqui a nossa está intacta tem aqui o busto de Beethoven numa iconografia toda associada à música a partitura depois temos aqui Saturno reparem que tem a mão no ouvido a tentar ouvir a música o quarteto de cordas feito pelo Mestre Elias e também os ouvintes e do outro lado que não se vê temos a segunda assinatura do artista que era emblemática punha nas peças mais importantes o chamado Gato Preto o Pires que era no fundo era uma segunda assinatura que usava Relvas tinha realmente aqui uma grande simpatia por todos aqueles que o ajudaram no fundo a construir a sua quinta dos patutos ele tinha de facto defendia os vinhos do Ribatejo a sua dedicação à agricultura mas pensamos que tinha de facto um respeito enorme por todos os que trabalhavam a terra e por isso mesmo na entrada da sua casa junto a uma escadaria de aparato que leva até o andar nobre em vez de ficarem perpetuadas nas paredes aqui as personagens digamos assim desta história faziam parte da família Relvas ele vai decidir e vai pedir a José António Jorge Pinto que pinte os empregados da quinta dos patutos é o caso do Filipe Ribeiro aliás podemos ver aqui o Filipe Ribeiro retratado por José Relvas e depois cá está no alto do castelo e aqui temos então o Filipe Ribeiro já pintado por Jorge Pinto mas temos mais exemplos por exemplo aqui temos um aspecto muitíssimo interessante nesta cartela onde está uma homenagem que o dono desta casa decide fazer ao pai Carlos cá está um campino e depois aqui pintado pelo Jorge Pinto este painel de azulejos é importante porque ele representa uma das atividades mais tradicionais aqui do concelho que é precisamente a chamada Tralhoada amanhã a terra conjuntas dois e couture e tem uma história curiosa em 1960 quando a casa abriu ao público decidiram retirar todo o painel daqui até aqui abriram aqui um arco e portanto o circuito dos visitantes passava por baixo desse arco entretanto em 2011 decidimos recolocar o painel de azulejos voltámos a ter as chamadas cenas agrícolas da Quinta dos Patudos e aqui neste caso então voltámos a ter aquilo que foi pensado pelo arquiteto Raulino e também por Jorge Pinto curiosamente dizer-vos que toda esta área se situa precisamente na entrada nobre onde estão os vários funcionários da Quinta e agora para ajeito de conclusão vamos passar por algumas das salas da casa dos Patudos a sala da música emblemática claro pela ligação da família Relvas à música José Relvas tocava violino a sua mulher tocava arpa e cítara os filhos todos eles também eram músicos Maria Luísa tocava violino como pai e como avô também tocava violino aliás deixem-me dizer-vos que Carlos de Mascarenhas Relvas comprou ao seu filho um violino Estradivarius que era único em Portugal quando ele tinha 14 anos era conhecido como português não há na nossa história mais nenhum exemplo de compra deste instrumento dizer-vos que mais tarde José Relvas vai vendê-lo no portanto num antiquário no reino na Inglaterra com um objetivo muito específico e podem ver isso no nosso arquivo precisamente que é a aquisição de obras de arte para a coleção dos patudos não disse ainda é importante Maria Luisa tocava violino como já referi João Pedro tocava viola de arco e violeta e Carlos como sabemos era pianista profissional cá está a sala dos primitivos onde temos um conjunto importante de pinta portuguesa do século 16 foram adquiridos no norte do país na zona de Vila Nova de Gaia na Praia da Granja onde a Ramiro Mourão e é de facto nós temos as primeiras quatro cenas de vida de Cristo aqui temos a sala Silva Porto por azar do outro lado temos a Pova de Varzim que pronto era do outro lado que o Silva Porto também retratou depois temos a Galeria Verde a Sala das Aguarelas a Sala de Jantar com uma grande coleção da Zuljaria século 16 que é precisamente aqui estes azuleiros com vários padrões com as duas técnicas de corda seca e aresta o Salão Nobre o Salão Nobre que é muito emblemático na história da casa aliás aqui temos precisamente o retrato de Carlos e Carlos que era pianista profissional aqui está o piano e este é um retrato que jamais poderá ser tirado daqui o gabinete de trabalho do Sr. José Relvas sua biblioteca cá estão as abandonadas junto ao Campino também era uma obra que custava bastante o João da Silva esta era a sua mesa de trabalho esta era a mesa do seu filho Carlos trabalhava um lado a lado e terminamos estão aqui os contactos da casa dos patudos e os meus e disponho Sr. muito obrigado por esta fantástica apresentação é sempre bom voltar a ver sobre o Zé Relva eu vou passar a palavra ao João tenho uma questão para lhe colocar então o nosso tempo também já vai avançado portanto a questão também será relativamente breve mas que é sobretudo tentando que seja a mesma questão mas com com dois caminhos que primeiro é a presença de facto muitos republicanos perdão muitos ribatejanos ligados ao republicanismo no final do século XIX é que temos de facto muitos o padrão repete-se claro que o Zé Relvas é paradigmático e sobretudo pela casa dos patudos pelo menos a maior parte dos outros tendo deixado casas e é um pouco pensar que se calhar se o Zé Relvas tivesse tido descendência também a casa dos patudos eventualmente teria ficado na família claro que se destaca como um grande colecionador e isso é identifica-o numa escala diferente de outros congéneros portanto certamente que se não tivesse sido museu até com uma aula museológica desde os anos 20 pelo menos provavelmente teria tê-lo ia sido mais para a frente mas primeiro tentarmos o porquê desse ribatejo de final do século XIX tão ligado ao republicanismo com grandes proprietários e depois ao mesmo tempo sendo de facto um grande letrado e como já o pai era a nível de fotografia e a fotografar muito próximo também da família irreal e portanto e até um pai próximo da família irreal e um filho próximo do republicanismo mas isso às vezes quantas vezes é que as diferenças geracionais não geram isso mas a casa dos patudos continua a ser hoje não haverá mais uma ou duas casas museus próximas não com a mesma dimensão estarei a lembrar aqui em Lisboa da casa Anastácio Gonçalves mas nunca tão próximo e tão eclético quanto será a casa dos patudos mas tentar relacionarmos calhar isso só que a casa Anastácio Gonçalves é de um médico de Lisboa e outras casas que existiram também no Porto são casas urbanas uma casa no campo das dimensões que tem com a coleção que tem e de um homem que sendo do campo e de uma família ligada à monarquia está no final do século XIX e início do século XX completamente relacionada à república tentarmos explorar só um bocadinho desse personagem tão internacional do seu tempo com certeza bom sem sombra de dúvida a casa dos patudos é única nós não sei se disse há pouco mas foi considerado o melhor museu municipal do nosso país aliás nós quando falamos da casa dos patudos nós podemos vê-la em várias vertentes claro o homem da república estudar o gosto do colecionador a coleção de arte que poderia estar em qualquer lado mas está aqui num espaço criado também para a coleção de arte e também estudarmos um pouco da figura do Raul Lino e deste arquiteto que está intimamente ligado a este projeto falou no Anastácio Gonçalves o Anastácio Gonçalves também era ribatejano o Anastácio Gonçalves era natural da Alcanena ou seja aqui também desta região claro que vai para Lisboa pronto e é médico em Lisboa e também tem aqui umas afinidades com o José Relvas principalmente no que diz respeito às opções políticas e também ao gosto pelo BEL e pela coleção de arte referiu o João referiu uma coisa muito interessante e temos que pensar nisso de facto Carlos era muito próximo da família real aliás ele fotografa no estúdio o rei Dom Carlos a rainha Dona Amélia ele era padrinho de casamento do rei Dom Carlos e José Relvas é assim José Relvas e também está ligado inicialmente ao partido republicano ao partido monárquico também é monárquico claro ele vai então a partir de um determinado momento e precisamente nessa conjuntura que falou há pouco dos grandes proprietários republicanos na defesa dos interesses ligados à agricultura e em concreto à produção de vinho eles veem no republicanismo uma forma também de se poderem afirmar enquanto grandes proprietários e grandes produtores de vinho é nesse sentido que vai ser criada logo no início do século XX a adega regional do Ribatejo a adega regional do Ribatejo era um conjunto de grandes agricultores aqui da nossa região desta região não só José Relvas nem só aqui de Almeirim de Alpiarça era um conjunto de agricultores que se calhar hoje podemos dizer que seriam do distrito de Santarém de uma forma assim temos agricultores por exemplo de Rio Maior e que veem nesta com este estabelecimento em Lisboa a forma de poderem vender a sua produção de vinho acaba por esta era uma sociedade por cotas ela acaba por se desfazer em 1913 mas José Relvas não desiste José Relvas continua ele abre um armazém em Xabregas e através da Barca Portugal é pioneiro na exportação de vinho desta região em plena em plena primeira guerra mundial exportar vinho para o estrangeiro o que é também muitíssimo interessante no que diz respeito ao Conselho de Alpiarça à época portanto ainda não era o Conselho porque como falei há pouco em 1914 todos os grandes proprietários eram republicanos e José Relvas era o maior de todos eles ou seja ele quando vem viver para Alpiarça não é esta elite que o rodeava era de facto no fundo as pessoas que também o vão influenciar mas a sua passagem por Coimbra também o influencia com o positivismo por exemplo também vão no fundo mudar e formatar e criar aqui alguns ideais do republicanismo ideais esses que ele defende até ao final da vida curiosamente uma das últimas frases que ele preferiu foi quando eu morrer se gritarem viva a república e eu não responder é porque estou efetivamente morto não sei se respondi respondeu isso é uma frase de feixe muito obrigado nada pela resposta e por esta magnífica apresentação infelizmente o nosso tempo é curto e eu queria aproveitar e agradecer a sua presença aqui e por nos ter lucidado mais sobre as arrelas e também por este ex-libris no biológico que é a casa dos para todos ainda ali eu despeço-me agradecendo a todos as nossas que nos estão a ouvir em nome da nossa equipa cumprimentos e até ao próximo vídeo apre tchau tchau